Olá amigos, bom dia! E vamos hoje mais um dia gostoso, cheio de receitas aqui no prato da casa. E lembra que eu sempre digo, quando tem um chefe, espera que ele traz muita coisa boa. E o chefe de hoje é aquele que prometeu, lembra? Alguém prometeu aqui um povo especial, um povo diferente. Eu disse, você não vem mais aqui sem esse povo. Quem é que foi? Lógico, o Gerson, que tá aqui do meu lado. Tudo bom, Gerson? E hoje, afinal de contas, esse povo veio? Veio sim, vamos preparar hoje um povo picante do chefe. Então esse povo hoje vai sair assim com tudo. Mas antes eu quero saber também de uma coisa. Você trouxe o pessoal que ligou pra sua casa, o telefonema pra você fazer sorteio? Trouxe sim, muita gente ali, Bel, ligou, muita gente ligou, foi anotando e hoje a gente vai fazer o sorteio. Ótimo, então você que tava esperando, hoje é dia de sorteio. Mas eu vi também que você trouxe outras receitas, porque você tem bastante tempo aqui. E aí eu quero que você ensine as pessoas a fazer coisas gostosas pro seu dia a dia. Coisas gostosas pro seu jantazinho, aquele jantar íntimo com amigos, com aquela pessoa que você ama. Você vai poder fazer o seu jantazinho em casa. Então, eu tô vendo que aqui tem o quê? O que você vai fazer? Nós vamos fazer aqui um queijo coalho grelhado com manjericão. Uma entrada. Isso, uma entrada, muito boa. Beleza, então queijo coalho grelhado com manjericão, olha, deve ser uma delícia. Isso eu não experimentei ainda, mas vou experimentar ainda hoje. Por isso, pegue papel e lápis, preste atenção. Aliás, não precisa nem você pegar papel e lápis, que lá no Facebook vai estar a receita pra você. Preste apenas atenção como é que faz, não perca, passo a passo, não perca nada. Dê uma olhada, tá bom? Então, vamos aí. A cozinha é sua, meu amigo, fica à vontade. Vamos lá. O que é que você vai precisar é que eu ligo o fogo? Pelo menos alguma coisa eu tenho que fazer. Não me deixou nem ligar o fogo, viu? Olha aí. Colocou uma panela, que essa panela é antiaderente, não é isso? Isso, uma panela antiaderente, que a gente vai usar o queijo coalho. Sim. Então, o ideal é que use uma panela antiaderente pra não ficar grudando. Pra não colar. Então, essa panela é essencial. Ok, então, por favor, Eliomar, vamos aqui de perto mostrar o queijo coalho, que ele já tem cortado ali em fatias, grossas, né? Então, aqui, sim. Olha aí, o queijo cortado é como se fosse um picolé, não é isso? Isso. Aí você vai colocando direto já para grelhar. Grelhar. Isso. Ah, eu vou diminuir um pouco o fogo pra você, viu? Isso, porque esse fogo é muito alto e já facilita você. Olha aí. Tem aqueles meninos que vêm de na praia, eles colocam direto no fogarelo. Isso, é. Também, pra quem não tem fogo no momento, pode fazer assim, né? Ótimo. Isso. Gerson, mas me conta uma coisa. É, o pessoal pede muito isso lá no restaurante? Pede, sim, porque eu sempre digo que as pessoas comem primeiro com os olhos, foi pra você comer com a boca. Verdade. Então, é um prato que sai muito por conta da apresentação também. Então, as pessoas, quando pedem o queijo quadro, chegam na hora e dizem, poxa, que prato lindo, não tem nem vontade de comer. É, eu sempre digo, olha, no cardápio as pessoas deviam colocar sempre fotografias, que a pessoa já olha e faz, o que é isso aqui? Ah, eu quero experimentar. E apenas uma, a pessoa lê, mas não tem nem ideia do que seja, né? Ainda mais que chefe tem a maneira de usar nomes franceses, nomes italianos, que nem sempre as pessoas, né, sabem o que é. Então, pela foto já funciona diferente, é verdade. Então, grelhou, aí, quando você grelhou nessa panelinha, você passou algum azeite, alguma coisa? Eu passei um pouco de azeite, pra ele não grudar. Azeite de oliva, óleo, azeite de oliva mesmo. Então, pincelou com azeite, aqueceu. Pincelou com azeite, aqueci e eu coloco o quale. Colocou pra grelhar direto. Isso. Ah, ótimo, ótimo. Bom, e agora aí, quando você grelhou, é nesse prato que você vai colocar? Isso. E você já vai botar direto nele? A gente pode colocar direto nele. Ah, então eu vou deixar aqui, ó. Pronto. Olha aí, gente, olha. Realmente, como ele falou, uma panela antiaderente é melhor, porque ela não chega a colar direto. Porque se fosse um alumínio, já tinha, né? Isso. Ficava metade lá colada, não é isso? Beleza, então colocou aí. E agora, o que é que você vai fazer? E agora vamos colocar um pouquinho de tomate. A gente vai grelhar o tomate. Hum! A gente pode botar na mesma salteira. Na mesma panela. Isso. Um pouco de azeite de oliva. Agora vem o tomate cortado, olha aí, ó. E aí ele também vai grelhar o tomate. Muito fácil, muito fácil. E depois você tempera com o quê? A gente vai colocar só um pouquinho de manjericu, de orégano, pra dar um sabor. Sim. E sal, pimenta, nada disso? Não, não. Porque o queijo colho, ele já é salgado. Então, o ideal é não colocar sal, nem pimenta. Já tá no ponto. Fica muito legal, né? Então só orégano e azeite? Só orégano e azeite, isso. Ah, e o panjericão? E o manjericão no final, pra decorar e dar aquele sabor diferente do manjericão. Maravilha. E eu vejo, quer dizer, as vezes que eu estive lá, eu não comia, eu não pedia, porque vieram outras coisas deliciosas, principalmente esse porvo e tal, tal. Mas eu pergunto a você o seguinte. Então eu vejo lá que as pessoas pediam sempre, digo, ó, não experimentei ainda. Então foi bom você vir fazer hoje isso aqui, que aí já, né? É um visual bonito também. Eu lembro quando o prato sai, o mundo fica naquele, não aguardar, que não é fácil. Olha aí. Então ele pegou dois tomates, cortou o meio e agora tá grelhando no azeite de oliva. Olha aí. Desse jeito. O queijo ele apenas cortou em pedaços e aí está. Só passou no azeite de oliva também. Ele ali está temperando com um pouco de orégano. Olha aí, orégano. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aos comerciais e voltamos. Já já é o tempo que ele está grelhando aqui esse tomate. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.